Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também no meu Instagram, arroba andremarcos8747. E hoje eu trago um lançamento da By Tarta, inspirado no 212 Heroes Forever Young, de Carolina Herrera. Logo após a vinheta, aguardem. 212 Heroes Forever Young é um aromático frutado lançamento de 2021 da Carolina Herrera, que fez a cabeça de muitos jovens. Ele traz uma personalidade nova-iorquina mais juvenil para as suas fragrâncias. E a By Tarta conseguiu colocar aqui dentro desse frasco uma fragrância com uma boa similaridade, custo-benefício e um bom desempenho. Mas antes de eu falar dessa fragrância, vamos à pirâmide olfativa que a compõe? O 212 Heroes By Tarta tem na pirâmide olfativa, nas notas de saída, pera, gengibre e cannabis. No coração, gerano e sálvia. E no fundo, almíscara e couro. Ditas e vistas essas poucas notas, uma pirâmide olfativa até certo ponto enxuta, o que eu achei da fragrância? Bom, primeiramente a apresentação, essa é a caixa da By Tarta com seu logo tribal característico. E aqui atrás algumas informações. E o frasco de 50ml num vidro espesso, bem bacana, dá pra ver o tribal aqui também. Característico da marca. Borrifador dourado, excelente em nuvem. O perfume difunde bem, traz um toque da pera, bem frutada, bem aquosa, com o frescor do gengibre. Essa é a nota de cannabis, não é nada demais, é uma cannabis especial que tem uma leve nuance alimonada, vamos dizer assim. Traz um cítrico pra fragrância com um toque levemente herbal. Passado aí uns 15, 20 minutos, você sente algo metálico do perfume. Provavelmente, gerando e sálvia nesse combo, trazem essa parte, entre aspas, metálica, fragrância, muito agradável. E o fundo? Almíscara e couro. Eu achei que poderia ficar pesado, que o doçor poderia se elevar, mas não. Se mantém equilibrado, é um perfume que alcançou uma certa versatilidade de uso, não incomodou. E realmente ele tem uma proposta mais jovem dentro da linha 212. Ficou muito agradável, é um cheiro que eu gostei bastante. Vamos à performance dele? Lembrando que essa é uma resenha comparativa entre os dois. Eu tenho aqui amostras, testei, e eu vi que além da similaridade muito boa, teve também uma performance praticamente idêntica. Na minha pele, ambos ficaram ali 7 horas, 7 horas um pouquinho, projetando em torno de 1 hora, 1 hora e 10, mais ou menos. Ou seja, uma excelente performance, devido ao custo-benefício que você encontra aqui no perfume da By Tarte. Quanto à versatilidade de uso, embora ele tenha esse aspecto de couro com almíscar no fundo da fragrância, ele se demonstrou um perfume até certo ponto bem versátil. Ele adocica, sim, esse doçor sobe um pouquinho, mas ele alcança temperaturas mais altas, dando para usar de dia e de noite. É um padrão que vai agradar muito bem aos jovens. E é uma fragrância compartilhável? É. Ele é descrito como um aromático frutado masculino no site Fragrante. E é vendido pela própria Carolina Herrera como um perfume masculino. Mas, gente, esse perfume é plenamente compartilhável. Não tem como dizer o contrário. É, sim, um perfume compartilhável. E esse foi o nosso vídeo de hoje, trazendo uma resenha comparativa do 212 Heroes Forever Young, lançamento 2021, de Carolina Herrera, com o seu similar da By Tarte. Eu encontrei bastante similaridade, uma performance igual e um custo-benefício aqui excelente. Vale muito a pena vocês conhecerem. Eu vou deixar o Instagram da marca, o Instagram é sempre a melhor ferramenta para vocês conhecerem tudo e saberem das promoções, novidades, e lançamentos. Muito obrigado por acompanharem o vídeo até aqui. Continuem se cuidando e se perfumando. Um beijo, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.